Vamos dar uma volta aqui, vamos dar uma volta no Imbas Móveis aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui no meu, aqui ó Aí Olha aí, olha aí, Imbas Móveis e o apetentador Big Ó, ok, ó Ó Pode ter um guia de boa, vambora Vamos passar para a galinha, vai A galinha é rápido Vem aqui, hein? Vem aqui, hein? Vem aqui R$100 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 É o que eu estou fazendo aqui, é? É, é o que eu estou fazendo aqui! É o Palom! É o Palom! É o Palom é o que eu estou fazendo aqui! É o Palom Pão! Vamos! Eeee Morreu! Morreu, Fih! Chega aonde? Pisa aonde! Como que é que é que é que é que é que é? Você está molada aí? Ah, a mãe... Acabou com a bolsa aí!